Oi meus amores, hoje eu trouxe pra vocês 10 exercícios de fortalecimento para os pés. Pra quem pratica polidense ou balé ou qualquer outra modalidade de dança e quer fortalecer os pés, fica atento nesses exercícios que vão ser ótimos pra você. Os 5 primeiros exercícios que a gente vai fazer, não precisa do salto nem da sapatilha de ponta, pode fazer descalço mesmo. A gente só vai precisar de uma parede e de uma toalhinha. Então bora começar. Apoiado na parede, a gente vai manter o quadril alinhado com os pés. Nós vamos rodar o tornozelo na meia ponta 5 vezes pra fora e 5 vezes pra dentro. Vou mostrar de frente com o outro pé. A gente vai rodar 5 vezes pra fora e 5 vezes pra dentro. O segundo exercício a gente vai fazer meia ponta, força bem o peito do pé, sobe bem nos dedos. E aí eu vou passar para a ponta com os dedos apoiados no chão. Eu vou inclinar o meu corpo levemente pra frente pra forçar o peito do pé. E aí segura 10 segundinhos. Volta pela meia ponta, calca e ar no chão. Mesma coisa pro outro lado. Meia ponta, força o peito do pé, passa pra ponta, apoia os dedos no chão, inclina o corpo levemente pra frente e sustenta por 10 segundos. Repete pelo menos duas vezes pra cada lado. O próximo exercício a gente vai precisar de uma toalhinha. Coloca a toalhinha no chão. A gente vai pôr o pé com os dedos na toalhinha, no começo da toalhinha. E eu vou puxar com os meus dedos o máximo que eu conseguir, até chegar no final da toalhinha. E aí depois repete a mesma coisa pro outro lado. Puxa. Até o final. Repete pelo menos mais uma vez pra cada lado. Duas vezes no total pra cada lado. Os próximos dois exercícios são alongamentos de panturrilha. Quando a gente tá trabalhando o pé, a gente acaba trabalhando também a panturrilha. Então é importante a gente alongar. O primeiro exercício, a gente vai colocar a perna pra frente, não muito aberta. E eu vou forçar a jogar o meu peso para frente. Alongando a minha perna de trás. Deixar todo o calcanhar de trás no chão. Não levanta o pé. Se tiver fácil, pode afastar um pouquinho a perna pra forçar mais. A mesma coisa pro outro lado. Sustenta de 10 a 15 segundos em cada posição. Lantem bem o calcanhar lá atrás, no chão. Reforça o quadro pra frente. Próximo exercício também é de panturrilha. A gente vai precisar de uma parede. Eu vou usar essa quininha aqui, pra vocês poderem ver. Eu vou apoiar o meu pé, os dedos do pé no chão. E o calcanhar, perdão, os dedos do pé na parede e o calcanhar no chão. Eu vou esticar o joelho de trás e eu vou forçar o meu corpo pra frente também. Pra você não sentir a panturrilha da perna da frente queimando. Sustenta de 10 a 15 segundos. E depois repete pro outro lado. Os próximos 5 exercícios a gente pode fazer descalço, com o salto ou com sapatilha de ponta. Aí fica a critério de vocês. Vamos lá. A gente vai começar cruzando a perna. Eu vou cruzar primeiro a minha perna direita. Eu vou apoiar a caixa do salto. Se eu tiver sapatilha de ponta, eu vou apoiar também a parte da caixa, dessa sapatilha de ponta. E se eu tiver descalço, eu vou apoiar os meus dedos no chão. Eu vou começar a dobrar a perna de trás, forçando a minha perna da frente. Deixa esse peito do pé queimar bastante, sustenta de 10 a 15 segundos. Descruza. Pro outro lado, a mesma coisa. Cruza a perna. Apoia a caixa do salto. E dobra a perna de trás, forçando o peito do pé da frente. Não sei se vocês perceberam, mas tem alguns exercícios que são emprestados do balé, mas que são ótimos para realmente trabalhar e fortalecer o pé e a ponta de pé. Os próximos exercícios que a gente vai fazer são releves. A gente pode fazer apoiada na parede para ajudar no equilíbrio. Para mostrar para vocês, eu vou fazer de lado aqui, apoiada nessa equina. Eu vou manter primeiro a minha perna reta. O meu pé alinhado com o meu quadril. Joelho para frente. Eu vou subir na meia ponta. Subiu na ponta do pé. Deixa esse pé queimar todo. Sobe totalmente em cima da caixa. Desceu na meia ponta. Calca ar no chão. Eu vou repetir 10 vezes esse exercício. Meia ponta. Ponta. Meia ponta. Meia ponta. Desceu. Ponta. Ponta. Meia ponta. Desceu. 10 vezes. O próximo exercício, a gente vai manter o joelho para frente, mas vai abrir as pernas um pouco. Não precisa abrir no total da segunda posição. Só um pouquinho mais aberto do que o quadril. Eu vou subir novamente na meia ponta e subiu na ponta. Deixa a coxa queimar, o peito do pé. Desceu. Devagarzinho. E repete 10 vezes. Agora, no mesmo exercício, a gente vai repetir, só que mantendo o joelho aberto. Na primeira posição do balé e na segunda posição também. Fiz o mesmo exercício. Desce e releveza. Subiu na meia ponta. Ponta. Desceu. Com calma. Tenta deixar o corpo encaixado. E tenta deixar o mínimo de peso possível na parede. Tenta deixar bem alinhado. 10 vezes. E depois, mais 10 vezes na segunda posição. Meia ponta. Ponta. Meia ponta. Desceu. O próximo exercício. O próximo exercício é muito bom para trabalhar as coxas e a bunda também. Então, além de trabalhar os pés, ele é um exercício completo para as pernas. A gente vai novamente subir na ponta. O mais alto possível. O mais alto possível. O mais encaixado possível. E aí, a gente vai agachar. E voltou. Desceu. Voltou. E deixa o peito do pé queimar e desalar para frente. 10 vezes. A gente vai fazer com a perna aberta. É a mesma coisa do agachamento, mas agora com a perna aberta. Façam na parede que o controle é melhor. Mas eu vou mostrar para vocês de ladinho para vocês poderem ver melhor o movimento. Então, subiu na meia ponta. Deixa eu descer. 10 vezes também. Para o próximo exercício, eu recomendo que vocês façam sentadas na cama com o pé para fora. Ou então, no sofá. Ou então, se você tem bloquinho de yoga, você pode fazer sentada no chão com o bloquinho no tornozelo. Qualquer uma dessas opções é ótima. A gente vai começar com o pé totalmente em flex. Então, força bem esse flex. Vou começar a empurrar os meus dedos, passando pela meia ponta, até chegar na ponta do pé. Força bem o dedão. Sente o pé queimando. Sustentou e aí vai voltar. Meia ponta. Flex. E repete 5 vezes. Meia ponta. Ponta. Deixa forçar bem. Meia ponta. Flex. Último exercício, na verdade, é uma massagem para relaxar um pouco o pé depois de todo esse trabalho que a gente teve. A gente vai pegar no tornozelo, deixar o pé bem soltinho e rodar, que nem a gente fez no começo. 5 vezes para cada lado. E agora a gente vai fazer uma massagem no tendão de aquiles. A gente vai pegar os dedos como uma pinça, vai colocar um dedo de cada lado e vai passar em toda a extensão do tendão. Aqui do tornozelo. Depois a gente vai fazer essa movimentação de um lado para o outro com os dedos. Relaxando o tendão. Pode deixar o pé bem soltinho. A próxima massagem, a gente vai pegar essa parte aqui mais dura do dedo, na sola do pé, a gente vai passar, principalmente aqui no arco, para liberar a miofaça do pé. Pode fazer um pouquinho de massagem, aproveita. Torço para um lado, para o outro. A próxima massagem a gente vai precisar de uma bola de tênis. Se você não tem uma bola de tênis, uma outra alternativa é uma bola de meia com uma pedrinha dentro. Ou uma tampinha de refrigerante, alguma coisa mais dura. Eu coloquei a pedra dentro da meia, enrolei no par e depois coloquei mais duas meias, mais um par, para ela ficar mais fofa assim. O perfeito é o mesmo, de liberar um pouco, relaxar um pouco o pé. Passando a bola pela extensão do pé todo, afunda bem a bola no chão. Com a bola de meia é a mesma coisa. Acha o ponto onde está a pedrinha, se você não sentir, não fica tão duro, não chega a machucar. E vai com o calmo passando o pé. E esses foram os nossos 10 exercícios de fortalecimento para os pés. Me conta aqui nos comentários se os pés de vocês ficaram queimando. O meu sempre fica queimando aqui no tornozelo e no peito do pé depois desses exercícios. Mas eu prometo que com o passar do tempo vai ficando um pouco mais fácil. E cada vez mais o pé vai ficando fortalecido e aquela ponta de pé maravilhosa. Me conta então nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem, curte e não esquece de se inscrever que eu estou preparando muito mais materiais desse tipo para vocês. Beijão!